A experiência é sempre muito importante para a cobrança de pênaltis, principalmente quando se trata de uma decisão. Está empatada a decisão, 1x1. 1x1, pelo menos já acertaram os pênaltis. Por um lado direito. Olha lá, direito o domínio. Que categoria nesse pênalti. Pênalti, que beleza. Eu ainda admito o batedeiro que chuta por cima. Pô, dá parada com ele mesmo. Vamos ver se ele marca e consegue acalmar o grupo. Meu Deus, olha como ele perdeu o problema. Foi realmente uma grande atuação da equipe. Obrigado. 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 Obrigado.